E aí menoseira, haha, a Rogério É o Roginho e o menor É sucesso, é mano DJ O pagamento caiu, já tô me vendo embrasado Bebo louco, travado, com as melhores do lado E é ruim de me aturar E os inveja nem tenta, sabe que nós arrebenta É o rei da ferramenta, que faz fogo dela pegar E a concorrência é forte, e nós dá o suporte E a garantia é quando ela vê que eu tô com uma lote Deixa isso fluir, vai, 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 vai Deixa isso fluir, vai, o brega lotado e a intenção dela é Deixa isso fluir, vai, casa do solteiro, o que acontece Deixa isso fluir, vai, relaxa que com nós ninguém se mexe Deixa isso fluir, vai, tu quica, tu sobe e rebola pro cheiro Deixa isso fluir, vai, o brega lotado e a intenção dela é Deixa isso fluir, vai, asador solteiro, o que acontece Deixa isso fluir, vai, relaxa que com nós ninguém se mexe Deixa isso fluir, vai, tu quica, tu sobe e rebola pro cheiro Deixa isso fluir, vai, 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 deixa isso fluir E hoje o pagamento caiu, já tô me vendo embrasado Bebo louco, travado com as melhores do lado e é ruim de me aturar E os inveja nem tenta, sabe que nós arrebenta É o rei da ferramenta que faz o fogo dela pegar E a concorrência é forte e nós dá o suporte E a garantia é quando ela vê que eu tô com malote Deixa isso fluir, vai, 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 vai Deixa isso fluir, vai, o brega lotado e a intenção dela é Deixa isso fluir, vai, casa do solteiro, o que acontece Deixa isso fluir, vai, relaxa que com nós ninguém se mexe Deixa isso fluir, vai, tu quica, tu sobe e rebola pro cheiro Deixa isso fluir, vai, o brega lotado e a intenção dela é Deixa isso fluir, vai, casa do solteiro, o que acontece Deixa isso fluir, vai, relaxa que com nós ninguém se mexe Deixa isso fluir, vai, tu quica, tu sobe e rebola pro cheiro Deixa isso fluir, vai, 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 deixa isso fluir Transcrição e Legendas Pedro Negri